Eu já ia te ligar Eu fui traíra demais Pisei na bola quanta coisa louca Você me dando amor em casa E eu na rua beijando outra boca Se eu chorar deixa eu chorar Se eu for pro bar deixa eu beber Saudade dói mas fazer o que? Pão pra eu aprender Se eu chorar deixa eu chorar Se eu for pro bar deixa eu beber Saudade dói mas fazer o que? Pão pra eu aprender Eu já ia te ligar Mas resolvi pensar direito Eu fui traíra demais Pisei na bola quanta coisa louca Você me dando amor em casa E eu na rua beijando outra boca Se eu chorar deixa eu chorar Se eu for pro bar deixa eu beber Saudade dói mas fazer o que? Pão pra eu aprender 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 Amém